Olá, meu nome é Miquéias Feitosa, estou aqui no Enredo Cultural para falar um pouco da clarineta. A clarineta foi criada por John Christopher Danner em Nuremberg em 1690. Já no final do período barroco, falando em transação musical, período barroco e depois já veio o período clássico, onde teve grande predominância a clarineta, com o concerto para clarineta e orquestra de Mozart. E a partir daí a clarineta começou a ter grande força dentro da orquestra até os dias atuais. Hoje a clarineta contém 17 chaves. Antes a clarineta veio no período clássico com 5 chaves e aí com o tempo foi acrescentando mais chaves e isso fazendo com que pudesse ter mais recursos e técnicas para o instrumentista poder chegar a tocar o instrumento. O instrumento é composto por boquilha, braçadeira, palheta, barrilhete, que é essa parte menor do instrumento. Aqui consideramos o corpo menor do instrumento, ou então a parte superior do instrumento. Aqui o corpo maior do instrumento, que consideramos como parte inferior, a maneira didática de lidar com as pessoas que queiram aprender. O que faz o clarinete vibrar e a emissão de som é a palheta com a boquilha. A . . . . . . . . .